Oi gente, tudo bem? A minha Glombox de agosto, a Glombox Panda, acabou de chegar por aqui, gente. Essa caixinha tá tão fofa, meu Deus, olha isso. Tá muito fofa que eu acho que vai acabar virando um quadrinho por aqui, né? E antes de mostrar os produtinhos que vieram nela esse mês, né, eu tenho dois recadinhos pra dar. O primeiro é sobre o cupom, tá? O cupom de desconto da Glombox. Que o meu cupom mudou, agora ele é daiglan, tá? Antes o meu cupom era daiene, o meu nome, mas agora ele é daiglan. Então pra quem quiser assinar a Glombox com desconto, tá? É só usar esse cupom de desconto, você precisa colocar ele na hora da assinatura. Você pode clicar nesse linkzinho que tá aqui embaixo no box de descrição do vídeo, que você vai direto pra página da Glombox. E lá é só você escolher a sua assinatura, né, a assinatura que você desejar. Se é mensal, semestral ou anual. Anual tem o maior desconto. E aí lá você coloca o seu cuponzinho pra garantir o seu desconto na sua assinatura da Glombox. E o segundo recadinho é que o plano anual, essa semana, ao invés de R$60,00 de desconto, ele tá com R$100,00 de desconto, tá? Mas é só essa semana por um tempo super limitado. E como algumas de vocês já sabem, né, o plano mensal, ele tem R$20,00 de desconto usando o meu cupom. O semestral R$30,00 de desconto usando o meu cupom. E o plano anual agora tá com R$100,00 de desconto, gente. Então corre lá, clica aí no link e coloca o cupom da Glombox pra não perder o seu desconto. Mas agora vamos aos produtinhos que vieram esse mês. Olha só como veio a minha caixinha. E eu vou começar por esse shampoo e condicionador aqui da Debianco Professional, que é da linha Work Salone. Essa linha aqui, ela faz parte da linha Home Care da marca, né? Que são aqueles produtos com performance profissional, né? Bem parecidos com o que os cabeleireiros usam no salão pra fazer tratamento. Só que voltado pro consumidor final, que somos nós, né? Então o consumidor pode comprar essa linha aqui pra usar em casa. Esse shampoo da linha é um shampoo de limpeza intensa, como se fosse um shampoo anti-resíduos, né? Que prepara o cabelo pra receber outros tratamentos ou procedimentos, né? Ele leva óleos naturais na composição e é voltado pra todos os tipos de cabelo. Já o condicionador, ele tem ação nutritiva e desembaraçante, né? E proporciona maciez e brilho aos fios. Eu ainda não usei essa linha, tá? Eu já usei uma linha da Debianco chamada Banho de Ouro, que leva banho de ouro e colágeno na composição. E eu gostei bastante do resultado, porque ele deixou o cabelo bem macio e deu um brilho legal também. Então depois eu vou experimentar essa aqui pra ver o resultado no meu cabelo também. E em relação ao preço, tá? Cada produtinho desse aqui, um shampoo de 300ml e um condicionador de 300ml, cada um deles custa R$ 59,90 lá no site da Debianco, tá? Então a linha com shampoo e condicionador fica em torno de R$ 120,00. Outro produtinho que eu recebi foi esse sabonete líquido cremoso aqui, Miss Lola da Floravi, né? É um sabonete líquido formulado em base sem sal, com glicerina e também pH natural da pele. Ele é um sabonete líquido que pode ser usado tanto nas mãos quanto no corpo, né? Então você pode usar ele na hora do banho ou deixar ele no seu banheiro pra higienizar as mãos. E ele tem um cheirinho, gente, que é muito gostoso. É um cheirinho bem frutado, sabe? Aquele cheirinho de fruta. E eu vi que ele tem notas de morango, champanhe, cassis e camomila. Então já dá pra ter uma noção aí do quão cheirosinho ele é, porque mistura-se essa fragrância meio champanhe de morango, sabe? Eu achei bem gostosinho e gostei dele. Sobre o preço, eu vi que lá no site da Floravi, tá? No site da própria marca, ele tá sendo vendido por R$ 32,40. E eu recebi também a Del Colônia da Ná Cardoso, que é Hello Hello, feita pela Ciclo Cosméticos, né? E essa versãozinha aqui, ela é versão de bolsa, aquela versão pocket pra gente carregar na bolsa. Que ela foi lançada um pouquinho depois da versão maiorzinha do perfume, né? E olha que bonitinho, gente, esse frasquinho aqui pra gente carregar, né? Achei muito fofo. E esse perfume aqui, ele é perfeito, assim, pra quem gosta de fragrância bem docinha, sabe? Assim como eu. Porque ela tem notas, assim, as notas que sobressaem nesse perfume. São as de baunilha indiana, avelã e chocolate suíço. Então dá pra vocês terem uma ideia aí do quão gostosinho ele é, aquele cheirozinho bem docinho pra quem gosta, sabe? E eu vi que ele foi desenvolvido, assim, ele não é inspirado em nenhum outro perfume famoso. Ele foi realmente desenvolvido em parceria com a Ná, né? Baseada no tipo de fragrância que ela gosta de usar. E essa versão aqui de 10ml, tá? Ela custa R$29,90. E veio também esse batom cremoso aqui da linha de maquiagem da Curvex, né? Na cor Menina Veneno. Que é uma cor, assim, um tom bem rosinha, sabe? E eu não gosto muito de usar batom rosa dependendo da tonalidade sozinho na boca. Então o que que eu faço, né? Eu gosto de misturar ele com o batom mais vermelhinho aqui no centro da boca pra poder fazer um degradê. Eu tô até usando ele agora misturado com esse batom vermelho, né? Pra poder fazer esse efeito. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês como é a tonalidade dele, olha só. Ele é um batom, assim, que tem bastante pigmentação, né? Ele é bem fácil de aplicar, bem fácil de passar. E bem cremosinho mesmo, como eles dizem ali, a textura desse batom é bem cremosa. Eu tenho até um outro batom da Curvex aqui, que tem uma tonalidade mais nudezinha, assim, que eu gosto de usar. Eu não sou tão fã de batom em bala, tá, gente? Eu uso mais batom líquido. Mas pra quem não liga tanto pra batom mate, eu gosto de uma textura mais cremosa. Esse batom aqui da Curvex, ele é ótimo. E o preço dele, ó, eu vi que na internet ele tá custando cada batomzinho desse aqui por volta de R$16,00. E por último, veio essa amostrinha aqui, ó, do hidratante corporal ultra perfumado de alta fixação, que é o Seduction da Ciclo Cosméticos, que é a mesma marca ali que produz a colônia da Ana Cardoso, né? E eles dizem aqui que além de ser ultra perfumado, né, ele tem uma fixação que dura o dia todo na pele. Eu fiquei curiosa pra testar, ainda não abri aqui, mas depois eu vou experimentar aqui pra sentir o cheirinho dele. Ah, e esse mês eu também troquei um produtinho no Gun Club, né? Ele veio identificado com esse adesivozinho aqui, que é essa máscara de cílios ultramodeladora da Maxi Love, né? É uma máscara de cílios incolor, tá? Que eu estava precisando e eu troquei lá no site os meus pontinhos, porque ele ajuda principalmente a você manter os fiozinhos da sobrancelha no lugar, né? E essa máscara aqui, ela custa em torno de R$9,90, que eu vi o preço dela aí mais ou menos de R$9,90 na internet. Então, somando todos os produtinhos que vieram esse mês, sem contar com a minha troquinha do Gun Club, tá? Deu um total de R$198,00, então foram praticamente R$200,00 a caixinha desse mês. E eu gostei porque ela veio, novamente assim, bem diversificada, né? Veio item de maquiagem, corporal, veio item de cabelo também. Então, pra quem quiser assinar, né, gente, não esqueça que essa semana, tá? Eles estão dando R$100,00 de desconto no plano anual, então corre lá pra assinar. E usa o cupom DAIGLAN, tá? Que eu vou deixar aqui na tela. Ou clica no linkzinho que tá aqui embaixo pra você ir direto pro site da Glambox e escolher o seu plano de assinatura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir, tá? Lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba Daiane Calmon, que eu tô sempre contando novidades por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.